Música Questionamento judicial de inscrição pré-existente em cadastro negativo não garante danos morais à consumidora. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que concedeu indenização por danos morais em razão de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito a uma mulher que já tinha inscrição anterior que estava sendo questionada judicialmente. No caso, a nova inscrição do cadastro foi feita antes do ajuizamento da ação para discutir a legitimidade da primeira negativa ação. Na decisão, o Tribunal Paulista indicou que o fato de a primeira negativa ação ser objeto de questionamento judicial afastaria a incidência da súmula 385 do STJ. A súmula orienta que não cabe indenização por dano moral da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando pré-existente legítima inscrição ressalvado direito ao cancelamento. A empresa entrou com recurso especial no STJ alegando que a mera discussão judicial sobre a regularidade da inscrição anterior no nome da consumidora não afasta a súmula 385 do STJ, já que o ajuizamento da ação por si só não compromete a anotação lançada anteriormente. No voto, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o fato de a primeira inscrição estar em discussão judicial foi usado pela consumidora para refutar a tese de que essa prévia negativa ação afastaria os danos morais e foi também o fundamento do TJSP para manter a indenização. No entanto, o relator informou que o processo em que a consumidora pretendeu discutir a primeira negativa ação já transitou em julgado e todas as decisões foram contrárias à autora. Com isso, a terceira turma afastou a indenização por danos morais.